Como que foi, como que é ver a tua mina levando varada de outro cara? Porra, cara, assim, depende muito do cara. Tá. Que nem, a gente, acho que o único vídeo, assim, não, não é o único, mas um dos últimos que ela fez foi com o Capoeira, né? E aí... O Capoeira deve ter um birimbau de respeito. É, mas aí o cara é ator pornô já há 15 anos, sei lá quantos anos, o cara é pica, tá ligado? Literalmente. E aí, assim, não foi, eu fiquei abalado, assim, depois da cena. A cena rolou, eu filmei tudo e tal, mas aí depois nós três conversamos até. O Capoeira, super gente boa, inclusive abraço aí, Capoeira. E nada contra ele, só que, mano, dá uma mexida. Às vezes você tá com a cabeça, tipo, todo racional, assim, só que o emocional não acompanha. É, sim. E aí pode rolar de uns ciúmes, mas... Como que é, assim, a gente chamou um fã, por exemplo, uma vez, né? Chamamos um fã mesmo. Fã dela. Famos no Instagram e falamos, mano, quem quer gravar com a Cherry? E aí eu mandei mensagem pra alguns caras, assim, aí eles escolheram bonito, não foi? Caralho, beleza boa. Beleza boa, fair play. A seleção foi com você, né? Fair play, fair play. Eu escolhi, aí, mano, cara, super gente boa, assim. E, tipo, eu vi que, mano, não ia ter nada ali que ameaçasse o meu relacionamento com a Cherry, tá ligado? Não ia ter... Sim. Não ia ter nenhuma parada que me... Não teve, na verdade, nenhuma parada que me deixasse ameaçado. No Capoeira, acho que foi a performance do cara mesmo, tá ligado? Você ficou inseguro. É, porque o cara, mano, fez uma cena que puta que pariu, tipo... Bonita de ver. É, mas é aquilo, ele tá na seleção faz 10 anos e eu tô começando agora, entendeu? Sim, sim. E você que tava filmando? Então você tava vendo em detalhes, né, velho? Você chegou a dirigir a cena em algum momento ou não? Não, não precisa ir. Põe menos, Capoeira, põe menos. Já chega, já chega. Não pega aí, Capoeira, não pega aí. Valeu, galera, deu, deu, já deu, foi bom, hein? Não teve nenhum corte a cena, foi de cabo a rabo, assim... Foi de cabo a rabo, literalmente? Eu gosto que ele fala, o cara é pica, foi de cabo a rabo, ele já tem as tiradas já dentro do mundo. Só que para e pensa, assim, até que poderia ser pior, imagina se termina, a galera cortou e eles continuam. Aí, velho. Não, mas aí a gente tem facão e tal, tudo mais. Já tá nojento, né? Ele é forte na mão, mas o cara é profissional, tá ligado? Sim, sim. Então eu tive mais medo disso acontecer quando a gente amou o fã, por exemplo. Só que o cara foi super gente boa também e a gente tava, os três, na real, ali, entrou numa conexão que foi da hora, não foi... O cara conseguiu subir, o fã? Conseguiu. Porque é difícil também, o cara tem um tesão de olhar, tapa, chega na hora ali, câmera, filma, namorado junto. Não tem experiência, né? Não, mas ele desempenhou super bem, só teve um pouco de dificuldade, assim, pra finalizar, tá ligado? Mas aí também, tipo, deixamos ele à vontade e falei, vai lá, amor, ajuda ele. Qualquer coisa tem uma mangueirinha. Nossa, que peido Me deu um blackout e eu entrando ali em desespero Esprego a cabeça e a lamparina no gelo Faço um desejo Quando, de repente, meu caminho começou a iluminar A luz do fim do túnel veio pra me salvar A luz do celular Achei a luz perfeita Pra gente se amar